Quem é aquela mulher Com certeza é fazendeira Só sei que ela tem um jeito de mulher na moradeira Ô mulherão, ô avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Eu nunca vi no cinema e nem na televisão Uma mulher como essa que me chamo atenção Morena dos olhos pretos, cinturinha de pilão O olhar dessa morena conquistou meu coração Ô mulherão, ô avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Ela é completa em tudo, já nasceu para ser bela A natureza divina caprichou no corpo dela Eu não conheço no mundo mulher linda igual a ela Eu já estou ficando louco, apaixonado por ela Ô mulherão, ô avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Os dentes dela são alvo Seus lábios são parecidos com as flores do jardim Ela nasceu pra ser dona de uma beleza sem fim Ô meu Deus, se eu pudesse ter essa mulher pra mim Pra sair dizendo o mundo mulher bonita é assim Ô mulherão, ô avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Alô, fardo da Santa Helena e da Goa Redonda E Roberto da Procetão e Poço Redondo Doutor Edson Alexandre Raimundo Luz e seu neto Saulinho Lá em Picos do Piauí, aquele abraço Lá em Picos do Piauí, aquele abraço Lá em Picos do Piauí, aquele abraço